Senhor presidente, galeria, internauta, colegas, deputados estaduais, estou aqui mais uma vez nesta tribuna, desta feita para trazer aqui uma indicação ao governador Carlos Brandão, que acredito eu que será uma redenção para o desenvolvimento da Baixada Ocidental Maranhense, que é a construção da estrada que liga o município de Anajatuba a Bacurituba. Todas as vezes que chegam às eleições, deputado Júlio, todas as vezes que chegam às eleições, começam a falar nos programas eleitorais, nas redes sociais, da construção de uma ponte daqui ao Cujup, para facilitar os transiúntes que vivem viajando para a Baixada, o Litoral e também o Estado do Pará. Mas como seria possível, na engenharia moderna, construir uma ponte de tamanha extensão? Então, a solução para a Baixada e para o desenvolvimento daquela região seria a construção da estrada ligando a Anajatuba a Bacurituba. Não há desenvolvimento, senhor presidente, em uma região que as pessoas não têm o direito de ir e vir. Como é que pode um doente planejar a sua ida, mas não ter a certeza da sua volta, porque vai ter um ferre que é limitado, até pela questão da maré? Não consegue ter ferre 24 horas por dia? Então, eu peço aqui, não só que fosse uma indicação minha, mas que pudesse ser compartilhada com todos os meus pares, em especial ao deputado aqui, que não está presente, mas o deputado Pará Figueiredo, que fede aquela região, o Osmar Filho, deputado Júlio, meu amigo Guilherme, que tem também suas relações com o litoral, seus pais, tem relação com o litoral e todos vocês. Afinal de contas, nós estamos falando de uma população, senhor presidente, de mais de 2 milhões de habitantes, uma população que supera 50 municípios maranhenses, é um terço do Estado do Maranhão e que deu o desenvolvimento, precisa estar presente nessa região e sem estrada não há desenvolvimento. Para isto, eu reafirmo, a construção da estrada que liga a Najatuba a Bacurituba seria a redeção e o desenvolvimento daquela região. Muito obrigado.